A pandemia disparou. Matou em dezembro, três vezes mais que em novembro. Esse mês já morreram 101 pessoas no RN, 33 no mês passado. Até o fim do mês serão mais 20 mil novos casos, o dobro de novembro. E tem gente que não tá nem aí e segue marcando o Réveillon. Por favor, pense em quem você ama. Se você aceitou um convite de festa, desmarque. Se você convidou alguém, desconvide. Quem se importa, desconvida. Governo do Rio Grande do Norte. Obrigado.